Música Muito bem meu querido, muito bem minha querida, estamos mais uma vez juntos e hoje é dia de Comunicando para o Mundo e o tema do nosso Comunicando para o Mundo é empatia você sabe o que significa essa palavra? empatia significa se colocar na posição da outra pessoa principalmente no momento da comunicação mais ou menos assim, vamos supor que você tenha um filho de 4 ou 5 anos e você quer se comunicar de uma maneira que essa criança entenda o que você tem que fazer? você tem que primeiro lembrar quando você tinha por volta dos seus 5 ou 6 anos de idade aí você vai ter uma impressão, você vai ter o ponto de vista dela a partir do momento que você tem o ponto de vista dela você vai conseguir utilizar a comunicação que essa pessoa vai entender uma outra forma de empatia é quando você, por exemplo, você que é líder precisa passar uma informação para o seu subordinado ou para o seu colaborador quando você se coloca na posição dele, você entende o ponto de vista dele aí você consegue adaptar a sua comunicação para que ele entenda e esse princípio da empatia pode ser aplicado em qualquer conceito pode ser aplicado na liderança, pode ser aplicado na sua vida pessoal pode ser aplicado para você que de repente é um religioso enfim, em qualquer conceito a empatia é fundamental então, que você possa a partir de hoje, sempre que você for se comunicar se expressar com as pessoas, sempre tenha o ponto de vista de quem você está falando isso ajuda na comunicação e deixa a sua comunicação clara, fluida para que todo mundo entenda tá bom? muito obrigado a você que ficou comigo até agora para você que quer mais informações sobre comunicação, marketing e vendas é só se dar uma passadinha lá no meu site helioferreira.com.br todo dia tem conteúdo novo para você, tá bom? e você que está aqui no Youtube, se for possível inscreva-se aqui no nosso canal para que nós possamos aumentar o número de pessoas e dá um curtir, ativa o sininho também, que vai ser muito legal um grande abraço do Helio Ferreira e até a próxima, se Deus quiser meu querido e minha querida, não se esqueça de curtir o nosso vídeo de se inscrever e também ativar o sininho para receber novas notificações